Olá galera, bem-vindos de volta ao meu canal E dessa vez eu trouxe uma maquiagem pra você que não sabe se maquiar, tem dificuldade com se maquiar Eu vou estar mostrando alguns produtinhos que eu recebi lá da lojinha Dora Make Que inclusive eu tenho por bom desconto, vou deixar todas as informações aqui no box de informações E espero muito que seja um vídeo fácil pra vocês, que vocês consigam aprender bastante dicas comigo E vocês conseguindo, vocês me mandem fotos que eu quero ver o que vocês fizeram Me sigam lá no Instagram pra gente poder estar sempre pertinho, estar sempre mostrando pra vocês tudo em primeira mão E é isso, vamos lá aprender, beijo Então, como essa maquiagem é uma maquiagem para iniciantes, eu vou tentar usar o mínimo de produtos possíveis Todos os produtos que eu estou usando aqui você encontra lá na lojinha Dora Make, que é parceira aqui do canal E eu quero já aproveitar pra agradecer a Adriana, que é a dona da lojinha E que confiou no meu trabalho pra poder trazer aqui pra vocês os produtos deles Então, espero muito que vocês gostem, não deixem de conferir o Instagram da lojinha Não deixem de me seguir lá no Instagram Todas as informações vão estar aqui no box de informações E é isso Como a minha pele já está limpa, não vou ficar usando água micelar, nada disso Porque muitas vezes vocês não têm em casa Eu acabei de sair do banho, então a minha pele está limpa Estou aqui vermelha porque eu espremi E como que a gente vai começar essa maquiagem Vou usar um primer porque eu recebi da lojinha Se vocês não tiverem um primer, comecem usando hidratante Na verdade eu vou começar usando hidratante O primer, ele ajuda a segurar a maquiagem Mas se você não tiver nesse momento inicial Depois você compra, né, pra poder prolongar a sua maquiagem Mas por enquanto o hidratante é fundamental Inclusive pro seu cuidado diário, né Você passar o hidratante à noite Ajuda muito a pele E ajuda na duração da maquiagem também Esse que eu estou usando é da Tracta Não tem na lojinha Mas é baratinho É baratinho assim, tem um preço mais acessível Eu super indico Vou espalhar com a mão mesmo Porque como eu falei, é uma maquiagem mais simples Vale lembrar que é importante vocês procurarem um hidratante pro seu tipo de gosto Esse é um hidratante para pele mista à oleosa Então a minha pele oleosa eu estou usando ele Se sua pele for seca, você usa um hidratante para pele seca E aí a gente deixa secar esse produtinho Para passar para a segunda parte Enquanto esse hidratante estava secando no meu rosto Eu passei um pouquinho de Bepantol na minha boca Porque minha boca está bastante ressecada E isso ajuda na recuperação, na regeneração da pele e da boca Por isso eu passei um pouquinho de Bepantol Aí serve uma dica pra você pro frio Ou pro calor quando sua boca estourar um pouco, né Devido à temperatura brusca Você pode usar que ajuda muito na recuperação dos lábios Partindo agora para o primer Se você não tiver primer, você pode pular essa parte Esse aqui é o Serum Base Que é uma base matificante para usar antes da base Na verdade não é uma base, é um primer, né É um Serum Que a gente usa para matificar o rosto E ajudar essa maquiagem a durar mais E eu aplico dando batidinhas Principalmente na zona onde eu tenho os poros mais dilatados E aí Serum aplicado Agora a gente vai para a base Eu recebi essas duas bases aqui da Outdoor Girl Que vende lá na lojinha Dora Make Como nenhuma das duas é a minha cor Eu vou fazer uma misturinha para chegar na minha cor E essa é uma dica para você iniciante Que comprou a sua base no tom errado Se sua base ficou mais escura Você mistura com uma base mais clara E se sua base ficou mais clara Você mistura com um tom mais escuro Até chegar no tom da sua pele Vou fazer a misturinha Fiz a misturinha aqui no meu braço Das duas cores E vou aplicar no meu rosto agora O que está aqui na espátula E eu vou espalhar com uma esponjinha E eu vou espalhar com uma esponjinha E aí O que tem de resto, a gente traz para o pescoço. Base aplicada, vou esperar uns minutinhos para minha pele absorver bem essa base e eu ver se ela fica bem mate. Base aplicada em todo o rosto com esponjinha, eu aconselho sempre vocês comprarem uma esponjinha se tem dificuldade de aplicar base, porque ela ajuda a não deixar o produto acumulado e espalha bem a base pelo rosto. Então essa é uma diquinha para você iniciante. Vou usar agora o corretivo da Alice Academy, que é esse sexteto aqui, que vem dois camufladores, um verde que é para manchas vermelhas como de espinha e um lilás que é para manchas de olheira, tá? Então é isso, vou usar essa corzinha aqui, que é a corzinha que eu estou mais gostando para o meu tom de pele, que não é muito clara, é uma cor um tonzinho abaixo da minha pele, então vou usar essa corzinha aqui com vocês. Vou pegar também uma esponjinha para facilitar. Se você não tiver, não quiser comprar duas esponjinhas, você pode usar só a grande, é porque eu acho que essa pequena eu consigo vir melhor nos cantinhos, olha, nesse cantinho aqui. E eu aplico sempre dando batidinhas. Olha como esse lado está bem mais coberto do que esse. Apesar da base ter uma boa cobertura, ainda assim o corretivo se faz necessário para fazer uma pele bonita. E o corretivo, olha, do cantinho do olho, a pontinha do nariz e volta ao final do olho. É como se fosse um triângulo aqui. E aí o que sobra a gente passa na pálpebra superior, que a gente também tem a área escura aqui de cima, também faz parte da olheira, então a gente tem que cobrir. Pronto, corretivo passado. Não vou passar nos outros pontos fazendo iluminação, porque você iniciante não precisa. Então, vou usar agora o pozinho solto da Alice Academy, ó, ele tem essa embalagem bem bonita, vem com o espelho, vem com a esponjinha aqui. Eu gosto muito dessa esponjinha de veludo. E eu vou virar aqui na minha mão, para não fazer muita sujeira no potinho. Ó, soltei a tampinha e estou virando aqui na minha mão. Dou uma esticada aqui, ó, para tirar os vincos aqui da minha olheira. E venho com a esponjinha do pó selando essa área. Se a gente sela sem passar a esponjinha primeiro, ela vinca toda a nossa bolsinha aqui embaixo. Então, a gente tira o excesso e vem e sela o rosto. Vou botar mais pozinho aqui e vou selar todo o resto do pão. Esse é um pozinho que não adiciona muita cobertura. Então, você não precisa ficar com medo de ficar com aquela cara tão rebocada de pó. Se o seu nariz logo sai a base, você capricha no pozinho aqui no nariz. Mais uma dica para você. Encoste a mão em todo o seu rosto e vê se tem mais algum lugar que está molhadinho ainda. Se tiver, você volta com um pozinho e sela um pouquinho mais. Agora eu vou vir com pó. Não vou usar um pó de contorno, porque você, iniciante, provavelmente tem dificuldade em fazer contorno. Vou usar esse terracota aqui da Alice Academy. Apesar de ser essa cor vermelhinha aqui, o dourado, quando mistura, ele fica um bronze. Então, é ele que eu vou usar. Ó, vou misturar. E venho aqui, ó. Nessa região aqui. E olha como já fez um sombreado. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Só com o pincel sujinho, eu venho aqui no resto do rosto para poder fazer um sombreado, devolvendo realmente a sombra do meu rosto. Vou pegar um pouquinho aqui também no nariz. Bem de leve. Só para devolver a sombra aqui do meu nariz e não parecer uma coisa só, né? Só nas laterais. E olha como a gente já está com uma pele bonita, usando poucos produtos. E para dar um charmezinho, vou usar o iluminador. Esse é o Strawberry, número 102, da Alice Academy, que também vocês encontram na lojinha Dora Make. E olha... O mesmo pincel que eu passei o blush, que é um bronzeado, né? É o terracota. Eu estou usando para passar o iluminador. Só suja na pontinha dele. E olha, a pele está pronta. Essa é a pele. Se você tiver um fix, você usa, ajuda a segurar mais a maquiagem. Se você não tiver, você pode usar um soro gelado, que vai ajudar a hidratar, a tirar o aspecto de pó do rosto. Esse que eu estou usando é o Fix Mist, da Alice Academy. Dei uma olhadinha no meu rosto. E é isso. E aí eu vou fazer a sobrancelha. Tem um vídeo aqui no canal ensinando sobrancelha profissional. Está muito fácil. Não deixem de ver e já volto para finalizar esse vídeo com vocês. Gente, antes de finalizar, eu queria mostrar para vocês essa máscara de cílio aqui. Eu só fiz uma camada. Uma camada e olha a diferença que já dá. Essa máscara a gente consegue construir camadas. O aplicador dela, dá para a gente deixar reto. Mexendo nesse negocinho aqui, a gente consegue deixar reto ou deixar ele em espiral. O que faz com que a gente consiga alongar e dá volume ao mesmo tempo. E os cílios não ficam em gruminhos, ó. Olha a diferença. E essa máscara já vem de uma textura maravilhosa. Então, uma super dica aí para vocês. Já volto. Então, gente, solta os cabelos. Esse é o resultado final da maquiagem. Uma maquiagem para iniciantes com uma pele bonita. Usando o mínimo de produtos possíveis aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o propósito de próximos vídeos. Deixe o like se você gostou desse vídeo. Indique para suas amigas também virem assistir. E me siga lá no Instagram que é arroba Renata Ramos Maquiagem que por lá eu estou sempre postando coisa para vocês. Sempre falando com vocês. E é isso, gente. A gente se vê uma próxima vez. Um beijo e até a próxima. Tchau!